Quero ouvir, vai, já faz Eu tô aqui Mais alto Cada, todo mundo, todo mundo, vai Eu tô soltando O refrão é com vocês, todo mundo Jogue-se no dia Jogue-se no dia Jogue-se no dia Eu tô soltando O refrão é com vocês, todo mundo Jogue-se no dia Jogue-se no dia Jogue-se no dia